Este recado é para você que quer uma programação diferente no mês de janeiro. De 15 a 26 de janeiro, o Museu de Arqueologia da UFMS realiza atividades de férias em família. Podem participar crianças com idade de 4 a 13 anos. Uma das atrações é a caça ao tesouro, que estimula a percepção das crianças sobre a importância da preservação, conscientização do patrimônio arqueológico e natural, além de explorar o campo de estudo da arqueologia, com jogos de tabuleiro e escavação lúdica. As vagas são limitadas e a participação deve ser agendada entre os dias 9 e 12 de janeiro. Mais informações, acesse o nosso portal de notícias.